Olá, bem-vindo outra vez ao canal Madri Vaipipa. Que tal? Como estão, gente? Mira, hoje vamos fazer mais uma visita pelos monumentos de Madri. Vamos conhecer os monumentos chamados de homenagem a 2 de Maio, ou seja, um movimento popular, um levantamento popular que temido em 1808 na cidade de Madri. São monumentos que assam homenagem a essa gente que lutou por uma cidade livre. Esse é o canal dos gatos também. Mira, mira. Gatos, se venha em si. Não tem que assistir também esse canal dos gatos. Olha o enlace que podem levá-los aqui. Coenada, vamos ao monumento. Já estamos chegando à plaça do monumento a los caídos por Espanha, que hace homenagem a los caídos de 2 de Maio. Essa é a plaça de Netuno, bem cêntrico e cerca da estação de Atocha. Netuno, o Poseidon, deus dos mares. Olá, audiência. O monumento foi construído a 12 de Maio de 1808. Esse monumento aqui atrás, como todos podem ver, foi construído para o NRA, um levante popular. Na época, as tropas de Napoleão estavam por Madrid, por Espanha. E a rente, cansada já do domínio francês, para proteger a cidade de Madrid, a população se levantou. Porque temiam palos, pedras, que eram para defender a cidade de Madrid. Um bom enreto de patriotismo. Então, vamos conhecer hoje os monumentos dedicados a essa rente. Infelizmente, há sido morta nesse dia. E esse monumento, o monumento dedicado aos 2 de Maio, a los caídos, há sido fuzilado nessa mesma noite, 48 españoles que se levantaram. Vamos mandar realos. Essa plaça se llama Plaza de la Leal, tá? E como os outros podem observar, o monumento está envolto por erras, para que não se possa ceder. Espero por do lado de fora se ver muito bem tudo. E como os outros poweriu, osしますão. Iuri que acho, é, não há problema, o vice-presidente da secularidade. Vamos lá, Estrela, está amost從, Oremos que o nosso cidade se readeram as fala de outros Ministros, A voteinou aqui. E como os típimos, A true circularidade de Madrideros, Oremos que,arkan de Airat whineば uns assassinatos. ele já conseguiu vindo, é assim, Oremos que a gente tem 26h? Tchau, tchau Os outros podem observar que é uma jama incendida sempre e homenagem a todos que deram sua vida por Espanha Então se vamos agora a outro monumento que está no bairro de Malacanha Se vocês querem conhecer esse, a Praça da Leotá, cerca de Atocha, muito central, muito fácil de chegar Tchau 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 Temos chegado à La Praça Dois de Maio, situado no bairro madrilenho de Malacanha É uma praça muito emblemática, com muita motiva, muitos bares, tendas, muito moderno E essa praça também é um monumento dedicado aos héroes do movimento Dois de Maio Do levantamento Dois de Maio Vamos conhecer um pouco mais Tchau 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 Esse é outro monumento dedicado às pessoas que fizeram o levantamento em 2 de maio de 1808 Contra as tropas de Napoleão que estavam por Espanha Esses dois heróis, Daoís e Velarde, eram um dos únicos militares involucrados na contenda Pois foi um levantamento tipicamente popular Mulheres, homens, chavales E esses dois, sim, estavam ao lado do pueblo Os demais militares, não Como tinham um pouco, assim, medo de Napoleão, se quedaram à margem Para esses dois, sim Se juntaram ao movimento, ao levantamento E lucharam Incluso, a estátua deles está onde era antigamente um acuartelamento Acuartelamento de Monte León A qual levam na calle, aqui cerca, no bairro de Maio Laçanha Então, se termina aqui Hacendo uma homenagem a todo o pueblo que luchou pela liberdade de Espanha E a esses dois capitanes, Daoís e Velarde É isso, personas Amigos Temos de mais um vídeo de turismo por Madrid Pois teremos que fomentar o turismo Aún que hablamos de conquistas, conquistadores e guerras Isso é parte da história Todos um dia foram conquistadores e conquistados Teremos que ver tudo isso como história E que todos sejam bem-venidos a Madrid Que todos desfrutem E que aprendamos um com o outro Sobre as culturas e diferentes formas de viver Música 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 Música